No dia 8 de julho, o supervisor regional do Senar, Paulo Afonso Bolzone, realizou reunião no Sindicato Rural de TAPES e Sentinela do Sul sobre a oferta de cursos de formação profissional rural que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo em todo o Brasil. No evento, participaram representantes das administrações municipais de TAPES, Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul, junto com representantes da EMATER dos municípios. Para os municípios da região Centro-Sul, a entidade disponibilizou um guia com aproximadamente 180 cursos. A missão do Senar é realizar a educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do país. Os agricultores e produtores rurais que desejam participar dos cursos devem procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de seu município. Em TAPES, o contato para informações é o 513-672-1324. Através deste telefone, você pode obter informações sobre quais os cursos estão à disposição. Os cursos têm quantidade mínima de inscritos e idade mínima para participação. Legenda Adriana Zanotto